Mostrar a luta das mulheres e a representação feminina através de 15 telas que retratam a pintora mexicana Frida Kahlo. Essa é a intenção da exposição Sofridas, da artista Márcia Binato, que acontece até o dia 25 de setembro na Sala Eduardo Trevisan, na Câmara de Vereadores de Santa Maria. Eu quero mostrar um pouquinho da artista mulher, o que Frida representou para nós artistas e assim eu quero representar no meu trabalho, nas minhas cores, quem Frida foi para mim. Então assim, eu estudei sobre a Frida, eu li o livro, eu vi o filme várias vezes para poder passar para a tela aquilo que a Frida representou para mim. Então ela como artista, o próprio nome da exposição Sofridas já nos mostra um pouco, né? Sofridas, uma exposição só de Fridas e sofridas de sofrida, de sofrimento. Então assim, é uma artista que venceu todas as barreiras da sua época, com todo o sofrimento e conseguiu, através da sua pintura, nos trazer muita coisa positiva para hoje, para o mundo de hoje. A exposição pode ser visitada de segunda a sexta, das sete e meia da manhã até a uma e meia da tarde. Para mim, essas Fridas são as minhas Fridas. De repente vocês não vão enxergar a Frida de vocês, mas são as minhas Fridas que eu passo e convido vocês todos a virem prestigiar e visitar a exposição que está muito linda. E no final da exposição a gente fará um sorteio, todo mundo que assinar o livro de presença vai participar do sorteio de um trabalho, de uma obra exposta aqui na sala Eduardo Trevisão. E aí